É importante estrear com o pé direito, acho que o mais importante hoje foi o jeito que o grupo me abraçou logo no início do meu trabalho e hoje é o mérito total dos atletas, é muito pouco tempo de trabalho, então hoje o mérito total dos meus atletas estão de parabéns pela entrega, pela competitividade, pelo jogo coletivo, mesmo com duas substituições por contas de lesão, a gente conseguiu sair daqui com uma bela vitória, não sofremos gols também que é importante, então a tendência é que a equipe possa conquistar um tempo, um conjunto cada vez mais forte e a gente possa conquistar nossos objetivos e conquistar esse título paulista. Aproveitar a oportunidade da torcida que tanto me apoiou, que tanto pediu o meu nome, que possa estar presente na vila, a gente possa fazer uma linda festa, respeitando sempre o nosso adversário, mostrando a força do Santos jogando na nossa casa, que possamos lotar a vila e fazer uma grande estreia no ano, no ano de 2018, que eles possam aparecer e junto abraçar o time a gente possa conseguir uma grande vitória, espero todos lá.